Olá, tudo bem? Meu nome é Rdk, espero que vocês gostem dessa dica, é do Google Chrome e não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like e seguir o canal Bom, a primeira dica é essa aqui Vamos ver o que vai acontecer se eu digitar esse comando E depois não esqueça de clicar aqui embaixo Estou com sorte Uau, ele dá uma volta Interessante, né? Aí volta lá para a página inicial do Google Aí a segunda dica Vai ser essa aqui Sempre clicar estou com sorte Ele fica no espaço Google Space Pode brincar com ele Que não tem problema Bem legal, né? E você pode digitar ainda Você vai digitando alguma coisa Só que infelizmente ele não aparece o resultado flutuando Mas você pode digitar Daí volta Página Outra dica é Essa aqui É um pouco comprida É um pouco comprida Mas... Você quer saber o resultado? O que... Qual é a resposta da vida No universo De tudo? A resposta é 42 A resposta é 42 A resposta da vida é 42 Aí você volta A próxima é É Um jogo antigo Mais legal É o Pac-Man Você pode jogar com ele Clicando com a setinha E também serve No Android Aí você controla Por... Pelos dedos mesmo É um bom passatempo Pra relembrar Antigamente o Pac-Man Pra quem gosta De game Quer jogar um Pac-Man? Só digita Google Pac-Man Próxima dica É a Google Guitar Google Guitar Você pode gravar Você... Você pode... É... Tocar Bem legal Bem legal Né? Legal ainda Gravar de dia Que... Faz muito barulho Né? Cachorro É... Carro É... Enfim A próxima dica é Google Gothic Sempre clicar ali Estou com sorte Aí o tema fica Gothic Bom... A próxima dica É... Underwater Clica ali Estou com sorte E... Clica debaixo da água Ali... É... É... O contrário Ainda Hehehe... Bem legal Né? Bom... A próxima dica é... Google Rainbow Google Rainbow Fica... Com o tema Rainbow Fica... Hehehe... Hehehe... Não tem muito o que falar... É Rainbow Bem... A próxima dica... É... É... O... Gothic Que é... Na verdade... O Google contrário É... E... Estou com sorte E... Estou com sorte Que... Não está na página do Google Né? Só nas pesquisas Agora a próxima dica... É... Google Snake É o joguinho do celular antigo lá... Da cobrinha... É... Você pode jogar no Google também... E a próxima... É... Google... 1980... Antigamente... Quando eu usava... Terminais de BBS... Tudo mais... Pra quem é da antiga... É.... Traker... Algum... Pega... É... Tem... Brilha... Testa... É... Testa... Ná... Testa... Desta... Rástro... Testa... fur vi... Testa... ooh... e minha última dica é o T-Rex caso você não tiver conexão na internet e ver esse dinossauro você pode jogar ele clicando na barra de espaço ele vai começar o jogo ele tem que ficar pulando pulando os cactos desviando do passarinho que é uma fase mais pra frente fica de noite eu não gravei na parte de noite mas é isso aí dá pra se divertir também bom eu vou ficando por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado não esqueça de compartilhar dá seu like e seguir o canal um abraço e até mais já mata né